Então pessoal, para limpar a pistola depois não tem segredo, basta colocar qualquer solvente aqui dentro, deixa eu pegar a pistola aqui E aí você vai fazer o procedimento simples aqui Tá vendo? Deixa o solvente aqui dentro, conecta a bateria e pulveriza Quando você faz isso, todo solvente passa pelo sistema interno e limpa todo aquele resquício de tinta que ficou grudado aqui dentro Fez isso, deu uma pulverizada de 10 segundos, acabou, você já pode guardar a pistola e voltar a trabalhar com ela novamente Se a tinta for a base de água, você faz a mesma coisa, só que ao invés de colocar um solvente aqui dentro, você coloca água pura e pulveriza E aí